A Paz de Jesus e o Amor de Maria Olá irmãos e irmãs, hoje nesse domingo vamos meditar um pouco sobre uma mulher chamada Miriam, nesse caso a irmã de Moisés. Lembram que meditamos sexta passada sobre a filha do faraó? Pois é, pegaremos o mesmo texto bíblico para meditarmos hoje sobre Miriam. Pegue sua bíblia em Êxodo 2, 3 a 6 e leia comigo. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, Dos meninos dos hebreus é este. Ao ler essa passagem, percebemos a líder nata que havia nessa menina. Uma pessoa que é líder por natureza, ela sabe analisar as situações, tomar decisões imediatas, e com muita cautela e determinação, executar aquilo que tem que se executar, e sem demora. E para quem diz que nós mulheres não podemos exercer funções de liderança, um texto como esse vem bem a calhar. Podemos sim, e se podemos, viu? Vejam, Miriam sabia que seu irmão mais novo estava em perigo, e a mãe dele não poderia ficar com ele, pois o faraó havia mandado matar todos os meninos que nascessem das hebreias. Então a mãe providenciou tudo e colocou o menino no rio, para não ser morto pelo faraó. Que triste! Mas Miriam foi rápida, ela tomou as devidas providências, e mais, ela não se contentou em ver o menino lá no rio. Ela quis certificar-se de que o menino iria ficar bem. E a palavra diz que ela ficou observando de longe o que ia acontecer com aquele menino. Então ela pôde avistar que a filha do faraó percebeu o menino e teve compaixão dele. E nesse momento Miriam foi muito safa. Ela se aproximou e deu um cheque mate. Vejam o que ela fez. Vamos ler em Êxodo 2, do 7 ao 9. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó, Queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma arma de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó. Amamenta-o, te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Ela foi muito esperta. Ela conseguiu que a própria mãe do menino o amamentasse, sem colocar nem mãe e nem filho em perigo. Ou seja, ela salvou a vida de Moisés e deu ao povo hebreu a chance de ter um libertador. Aquele que vier a ser o profeta, pelo qual Deus iria tirar o povo hebreu que vivia escravizado no Egito. Então essa mulher nos encoraja a agirmos sempre como líderes. Líder nas nossas casas, no serviço da igreja e nos nossos trabalhos. Logicamente que teremos momentos em que devemos ser submissas a quem estiver sobre maior autoridade que nós. E para isso devemos ter humildade para reconhecermos quando devemos agir e quando devemos aguardar ou deixar que outras pessoas resolvam a situação. Para isso, o que existe é discernimento e sabedoria divina. Essa sabedoria sempre irá nos levar a acertadas atitudes. Miriam vem encorajar nós mulheres no papel de liderança. Mas fica comigo aqui amanhã e vamos ver também outros traços da personalidade de Miriam. Você sabia que ela era cantora? Sim, ela era o que poderíamos chamar hoje de ministra de louvor. E ela bem colocou seus dons e serviços a serviço do Senhor. Mas infelizmente houve um momento em que ela deixou o ciúmes tomar conta do seu coração. E daí houve consequências tremendas na sua vida. Amanhã só vem e descobre comigo essa outra face de Miriam. Marca alguém aqui nos comentários, publica nos seus stories, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa seu like, ativa o sininho, nos ajude a evangelizar, a que essa palavra chegue a muitos corações. E agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E até amanhã, se a Pai de Salve nos permitir. E até amanhã, se a Pai de Salve nos comentários,